Eita porra, ele é um party. Toma, devolvi, e matei. Atrasado pra caraca, mano. Eu não falei pra você parar de jogar o saco? Eu não sei dizer, fica duro, fica aí. Não, 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 não. Eita porra, ele é um party. 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 Eita, dois agora? Três. Quer dizer que eu tava muito gostei aqui. É isso aqui, ó. Que coisa é necessário? Música Música O cara me deu um parâmetro Música 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 Música